A partir de 1 de janeiro o Estado, através do Centro Cultural do Lém, a Fundação Centro Cultural do Lém, passará a gerir de novo o espaço do CCB, que neste momento não é gerido pela Fundação Centro Cultural do Lém. E já dei conta da integração da coleção Elipse, que nessa altura teremos todas as condições para que ela já esteja neste espaço, e mesmo a coleção de arte contemporânea do Estado pode ter aqui uma presença mais intensa do que aquela que tem. E desejavelmente, esse é o nosso desejo, porque de facto estamos perante uma coleção única no contexto nacional, de grande representatividade, que corresponde a uma internacionalização também do CCB, desejavelmente manteremos a coleção Berardo e na altura e quando os tribunais tomarem uma decisão definitiva sobre quem são ou quem é o legítimo proprietário da coleção Berardo, o Estado estará disponível para negociar um novo protocolo com o legítimo proprietário da coleção Berardo. No momento atual de grande indefinição judicial, aquilo que nos parece que defende melhor o interesse público é a denúncia do protocolo e assegurarmos que preservamos, conservamos e pagamos os seguros e mantemos o funcionamento da coleção Berardo no espaço do CCB. Não, não, o espaço, se conhece o espaço, o espaço é bastante amplo, o espaço é bastante amplo, só que a gestão, são 6 mil metros quadrados, 16 mil metros quadrados, só que a gestão do espaço não é feita pelo CCB, é sim feita pela Fundação da Arte Contemporânea, a coleção Berardo. Obrigado.